Alô amigos, aqui quem fala é o Hélio Lima, espero que a internet esteja ok, vamos para a segunda partida da semifinal da Copa Pindorama 2018, jogo entre a MG Cidrolândia de branco e vermelho contra a equipe de preto, a equipe do Murano e Instituto Batista, jogo realizado aqui no ginásio do Colégio ABC nesta quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018, a bola rola, já já vamos falar com as escalações, aí você tem o Binho com a posse de bola, rolou com o Arthur, o Arthur saiu com o pole e tudo, a equipe do Murano que joga em casa, joga pelo empate no tempo normal, caso perca a partida, ainda pode empatar na prorrogação, tem 20 Marcão, 8 Arthur, 29 Binho, 11 Negeba e 7 Alã, do outro lado a equipe da MG Cidrolândia, foi o Binho, o Binho rolou, Arthur, Binho, Negeba, chegou a marcação do Fabinho, William aqui na cobertura, aqui na cobertura, a equipe do AMG tem 12 Tulio, 6 Fabinho, 14 Amaral, 11 Giovanni e 17 William, a finalização do Binho, ela sobrou, Negeba, não foi falta, o contra-ataque William, bola pra Fábio, que bola é tudo, técnico da equipe do Murano e do Instituto Batista, é o Marcelão, o técnico da equipe do AMG Cidrolândia, é o nosso grande Vagelmar, o grande Borracha, Alain, está no pivô, bola com o Arthur, pediu a volta a seguir, o Arthur finalizou, ela passou à direita do gol do Tulio, partida comandada pelo Ayrton Benítez e pelo Lunes Brunis Dávila, dois árbitros extremamente experientes, competição realizada pela JFM, rede de rádios, bem tradicional, em Cidrolândia e desde ano passado, tem todas as séries, nesse ano, 36 equipes participaram da competição, Giovanni, a alta semifinal é RB Latinos e 2 de Maio, pelas informações ocorre amanhã em Rio Brilhante, a equipe da RB Latinos tem a vantagem do empate, não tenho certeza, mas foi uma vez 7 a 3 a primeira partida para o Latino jogando na casa do 2 de Maio, aqui foi 4 a 3 para o Murano em cima do AMG, Arthur, tentou colocar para o Alain, vamos falar dos suprantes, a equipe de Cidrolândia rola a bola com o William, o Arthur na dividida, segurou o Arthur e marcou falta, na primeira bola para mim já era falta, mas citando aqui, tem o 8 Alex, 13 Rogério, capitão da equipe, 18 Josimar, 9 Ricardo Loco, Gabriel 3, Denilson 16, Denilson que tem feito gols pelo estadual da equipe de Cidrolândia, aqui o Giovanni tomando distância, Samuel 15, André 10, Daniel 4, Giovanni 11, finalizou o Binho aqui na cobertura, muito bem posicionado, só que a bola ficou para Cidrolândia, o Amaral de cabeça baixa, acabou falhando, Ninho, Ninho campeão da Copa Morena, tirando pela equipe de Cochin, campeão metropolitano e da Taça SBT pelo perfil, vários atletas com passagem pelo perfil aqui, grande bola de meio para o Arthur, Fulho, muito bem, cara a cara fez a defesa, lembrando que essas duas equipes estão jogando a divisão especial do Sumado Grossense do Futsal, Arthur, a AMG é líder na chave A e o Murano é o sexto colocado na chave B, mas fez apenas dois jogos em criação contra Camapuó e RVMS no próximo sábado, lá em Rio Verde, Legueba, bola com o Arthur, Alain, tentou colocar na frente, o AMG é líder da chave A com 11.2 e está matematicamente classificado, Marcão fez a cobertura, lembrando que o melhor do Futsal Sumado Grossense, você acompanha lá no canal TV A Bola Rolou no YouTube, infelizmente por questões logísticas, não deu para cobrir outras partidas da Copa Pindorama, tivemos apenas um, olha a bola aqui com o Fabinho, bem colocada pelo Giovanni, mas continuando, só o final da partida entre ABC e Murano, nós tivemos aqui no canal TV A Bola Rolou, aqui no Facebook A Bola Rolou, nos canais, mas hoje é o trabalho que a Rádio Pindorama vem fazendo aí na cobertura desse campeonato. A finalização do Giovanni, lá no YouTube, você tem praticamente todas as partidas do Sumado Grossense disputadas até o momento, 42 BTs da Copa Morena, os principais jogos da taça CBT, todos os jogos do mata-mata, você acompanha lá, trabalho independente, seguindo o Futsal Sumado Grossense. Lembrando que ontem, tivemos a realização do congresso técnico da Superliga de Futsal, Superliga, a bola rolou, encabeçada pelo Gerson Cruz Figueiredo, 20 equipes, ou o Amaral passou, a bola sobrou para o Fabinho, grande defesa do Marcão. Essas duas equipes que estão em quadra estão confirmadas nessa competição, as principais equipes disputam o ano inteiro e estão nesse torneio, talvez a única equipe que não esteja das principais equipes da OCDB, mas o resto, os principais times aqui da região metropolitana de Campo Grande vão entrarem a partir do dia 24 de outubro, jogos aqui no ginásio do Colégio ABC. Rodriguinho tentou forçar o passe, vou mandar um abraço para o pessoal aqui do ABC, que semana que vem nós teremos a Taça Brasil, inclusive essa transmissão é um teste para a gente conseguir transmitir as partidas ao vivo. Quatro equipes, Juventude AG de Dourados, o ABC aqui de Campo Grande, vão receber Lagarto, Futsal e Álvares Cabral, Lagarto do Sergipe, atual campeão da Copa Sergipe, equivalente à Copa Morena aqui do estado, e a equipe do Álvares Cabral do Espírito Santo. A finalização do Arthur bateu na marcação do William, mas é isso aí galera, continuando, quarta, quinta e sexta-feira. Não tenho aqui em mãos a tabela completa, mas são quatro equipes, jogo em turno único, o time que somar mais pontos é o campeão, o segundo colocado garante acesso à Taça Brasil Série A. Primeira Divisão, temos a Divisão Especial, a Primeira Divisão e a Segunda Divisão. O ABC já foi campeão da Segunda Divisão, lembrando que, por questões logísticas, várias equipes às vezes sobem para a Primeira Divisão e às vezes acabam não conseguindo ir, já que as equipes jogam por conta, não tem nenhum apoio da Confederação Brasileira para disputar esse torneio. Tanto é que as duas equipes que em tese seriam os nossos representantes, a equipe do Pinheiro de Ribas e da OCDB, não vão estar representando o Estado, questões financeiras, mas o ABC entra como sediante e o Juventude pela vaga do Suma do Procento Futsal, que foi sétimo colocado no ano passado, mas com a desistência das outras equipes, acabou herdando a vaga. Rodriguinho, bola com o Dodô, Vinho, pressiona a marcação do Fábio, Giovani, finalizou, a bola bateu no Vinho, passou à direita, o gol, o arqueiro Marcão, Marcão com muita história. Marcão, para quem não lembra, ele esteve na equipe Tassei Dom Bosco, lá no distante, 2002, 2003, jogou a Liga Futsal, 2003, se eu não estiver enganado. Parou um tempo e voltou muito bem nessa temporada. A Copa Morena jogou pela equipe do Vó Maria. Lançamento do Marcão, para Rodriguinho, que por muito pouco, Rodriguinho por muitos anos jogando na Itália, para jogar profissionalmente, voltou aqui para o Estado, esse ano foi campeão da Copa Morena por Cochim, inclusive, nessa equipe do Murano, do Murano, temos o Vinho e o Rodriguinho, confiões da Morena por Cochim, o Diego Viveiros também fazia parte daquele elenco, disputou a SBT em jogos abertos para a equipe, mas não está aqui no Itagol, menos por enquanto. Vinho, bola com o Rodriguinho, boa partida até o momento, equipe do MG mostrando bastante força. Vinho, Rodrigu, bola com o Dodô, finalizou, ela sobrou para o Rodriguinho, o Túlio Aqueito, destourou, no Estadual de Futsal, o MG jogou 6 partidas, tem 11 pontos ganhos, na última rodada em água, cara, espetada, olha só o do Arthur, que bola o do Arthur, o Rubinho fez o porta-luz, bola rasgou na trave, e o cara fora, William, vem jogando muito bem, bela bola, Giovani, o Fábio, não é o Gal, o Dodô chegou por trás, falta marcada, lembrando que, com a vitória do Burano na primeira partida, nesse segundo jogo, o MG precisa vencer no tempo normal, e aí iríamos para a prorrogação, na prorrogação o Burano ainda jogaria pelo empate. Aqui você vê o Borracha reclamando, o Borracha reclamando, acabou que eu esqueci de falar sobre os reservas da equipe do Murano, temos um Jefferson, cinco Cod, sem contando com os que começaram, dez Michael, seis Jumbinho, dois Elcio, um Negueb entrou jogando, dezoito cabelo, e nove Ricardo. se faltou alguém, zero a zero, Diego, zero a zero, o jogo segue zero a zero, o equipe do Murano colocou a bola na trave com o Arthur, agora há pouco, tomou distância o Giovanni, o Giovanni, partiu, bateu o Amaral em cima da linha, o robô tirou em cima da linha, uma bobeira da defesa do Murano, a bola bateu no Marquão, William, Amaral, não fez o domínio William, bola para a equipe do Murano, Marquão vai sair jogando, Rodriguinho, bola para o Dudu, bola para correr o Rodriguinho, zero a zero pessoal, zero a zero, deu a quebrada, o Arthur tirou, só queria perguntar para o pessoal da live, como que está a imagem, se a imagem está boa, se está com pouca definição, vai sair na cara do gol do gol, tirou a marcação do William, capinha, a bola para a sua esquerda, do gol do Coutinho, perguntando para o pessoal da live, quero um, vocês falam da imagem, se a imagem está boa, como está a qualidade do sinal, lembrando que no soma do Coutinho de Futsal, além da rodada em Rio Verde, Chapadão do Sul recebe os jogos, a séria que finalmente estreia, já tivemos equipe que até já terminou sua participação na primeira fase, que bola do Rodriguinho, e o William na hora H, Bora H, muito obrigado, muito obrigado Edvaldo, questão da qualidade da internet, até um dos motivos da gente ainda não estar fazendo várias transmissões ao vivo, é questão da dependência de um bom sinal, mas vamos evoluindo aos poucos, lembrando que a imagem do VT no canal do YouTube, de ver a bola rolou, vai ser esse aqui mesmo, não vai, infelizmente, não estou captando para um outro VT, vamos mandar um abraço para o Edson, aqui de Paranaíba, ele que vai estar lá em Chapadão do Sul, vai fazer um, vai, teremos live dele, no canal, no, no, no Facebook dele, das três partidas de Paranaíba, eu espero captar essas imagens, para a gente poder estar publicando lá no canal TV, a bola rolou, olha a foto aqui, passou o Binho, o Rodriguinho, ela sobrou e o gol, Binho, jogada ensaiada, bateu ali na defesa do AMG, agora o AMG, vai ter que correr atrás do resultado, e dois gols agora para ir à prorrogação, lembrando que o AMG está comendo contrato, menos dois atletas da UCDB que não puderam estar aqui, a finalização do Giovanni, valeu, valeu Mauro da, Mauro, Mauro Silva, estamos aí, muito obrigado aí pelo, e parabéns pelo trabalho de vocês aí, na cobertura desse campeonato, pode compartilhar aí, lembrando que a gente não anunciou o que faria, para evitar qualquer problema aqui, chega na hora, a gente já anuncia, e chega depois, não tem, olha o Rodriguinho, pode sair o segundo, bateu, bola estourando o André, Binho, bola com o Arthur, a finalização, o Arthur faz o segundo gol, Murano, Instituto Batista 2, AMG Cidrolândia 0, tempo, você vê na imagem, o Luiz Nunes Dávila, e o Ayrton Benítez, isso mesmo Edson, esse jogo é da Copa Pindorama, valendo pela semifinal, Pindorama que temos, quatro equipes, que chegaram nas semifinais, o AMG, e o Murano, 2 de maio de Cidrolândia, e equipe do, ARB Latinos, ARB Latinos, com a parceria do pessoal de Rio Brilhante, com a equipe do Latinos FC, lá de Dourados, ex-campeão da Copa Morena, com vários títulos ali na região, jogando por Rio Brilhante, esse é o segundo jogo, os dois primeiros jogos, foram realizados em Cidrolândia, na última, na última sexta-feira, confirmaram o resultado do ARB, e 2 de maio, se não me engano, foi 7x3, 7x3 ou 7x4, não me lembro de cabeça aqui, não tem como eu checar, e a equipe do Murano, bateu 4x3, o AMG, semifinal, aí pelas informações, fica aí pro Mauro da Pindorama, que tá aí na, na audiência, aí nos comentários, confirmar se, será jogo único, em Cidrolândia, no dia 20, me confirme aí pro pessoal, e o Marquão, saiu mal no lance ali, na dividida, com a camiseta número 9, da equipe, é o Ricardo, Ricardo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, 2x0 Alisson, 2x0, a partida, comentário do Mauro, aqui da Pindorama, o Mauro, o Mauro Silva aqui, passando todas as informações aqui, só dá uma checada aí, no comentário dele, Arthur, bola com o Ricardo, 2x0, o Gabriel colocou na frente, e passou, o André conseguiu passar ali pelo Rodriguinho, a bola estava morta, o Gabriel entrou no jogo, o Gabriel que no estadual, está jogando para a equipe de Miranda, o Alex, aí o Mauro já passando a informação da premiação, 10 mil reais para o vencedor, 5 mil para o segundo, 3 mil para o terceiro, 2 mil para o quarto, 20 mil reais pela minha conta aqui, perdão se eu errei, porque eu sou de Humanos, estou brincando, mas acredito que 20 mil reais, isso aí, né? Ricardo, tem dois em cima dele, 2x0, 2x0, na parte final da primeira etapa, lembrando que terminando o primeiro tempo, vou desligar um pouco aqui, dar uma conferida na bateria do equipamento, para a gente ter garantido o final do jogo, beleza? Gabriel número 3, toca com o André, 2x0, a MG precisa correr atrás do resultado, a finalização, o Marcão, vai pelo lateral, outra finalização aqui do Alex, que se o MG vai, acredito que daqui a pouco, já vem para o Linha Gol, time que não tem o Du e o Léo, dois atletas da OCDB, que na Pindorama estão, estão, representando a equipe, só que hoje não estão, assim como o Chico, o Binho conseguiu achar o Ricardo, foi para o mano, abraço para o João Mota, o João Pinga lá de Rio Verde, já está de ouro na equipe do Murano, que é um dos adversários da sua equipe, o André finalizou, o Marcão bem, a outra ataque, 3x2, o Ricardo foi meio lento ali, Ricardo, no segundo pau, ela caiu para o Túlio, o Túlio saiu jogando com o Gabriel, 2x0 para o Murano, em cima do time do MG, finalização do Ricardo, a bola bateu, o Ricardo continuou, a finalização do gol, gol para o MG, o Ricardo acreditou na jogada, vou dar um abraço aqui para o Veja, lá de Chapadão, fazendo comentário sobre a quadra lá de Chapadão do Sul, quadra curta, que vai receber os jogos lá, sábado de manhã, sábado à noite, e domingo de manhã, infelizmente eu não tenho a tabela aqui, não lembro de cabeça, o Paranaíba Futsal, o Asas de Aguacara, que bateu o ABC, na rodada passada, a equipe do, da SEC, vai sua estreia, e se eu não estiver enganado, a equipe do Pinheiro de Ribas, também é a criação, 2x1, total mérito do Ricardo, nesse gol, ele acreditou, repetindo 2x1 para o Murano, o Negué patinou muito, sobrou para o Túlio, roubada de bola, Cabelo, Arthur, não perdeu a viagem, você deu 4, Daniel, André 10, 8, Alex, 9, Ricardo, e 4, Daniel, esse é o quarteto da equipe, da AMG, pela equipe do Murano, 20, Marcão, goleiro, 6, Chumbinho, 18, Leandro Cabelo, 11, Neguéba, e o Arthur, número 8, Estão em quadra, lembrando que, pelas informações, o Cazão, vai reforçar a equipe, do Murano, na, abraço aí, Manuel, pessoal de Brasília, aí, um grande abraço, o Cazão, tem que reforçar, a equipe do Murano, lá, em Rio Verde, no estadual, não está confirmado, porque talvez, ele tenha um jogo, em Aral Moreira, ele e o Vinho, a equipe do Murano, pode ir desfocada, mas, para o resto, do campeonato, o Cazão, parece que está confirmado, na equipe, o lançamento, do Ricardo, deu a casquinha, ali, o Marcão, fez em dois tempos, sobrou ali, o Ricardo, entrou bem o Ricardo, no jogo, abraço aí, Manuel, o João Pinga, falando aqui, o Ginaldo Rio Verde, vai receber, nova iluminação, recebeu já, Conver Rio Verde, participando das competições, grande cola, ali, da região norte, e o João, que é um batalhador, corre atrás, responsável pela equipe, futsal de Rio Verde, estar ativa, Marquão, deu a quebrada, final, de, primeiro tempo, 2x1, para o MG, perdão, 2x1, para o Murano, situação agora, é a seguinte, o AMG, de pelo menos, dois gols, vencer por 3x2, e iria para a prorrogação, na prorrogação, a vitória, é da equipe, o empate, perdão, é da equipe do Murano, já retorno, beleza galera, já retorno em outra live, com o segundo tempo. Fala pessoal, tudo bem? Retornamos aqui, acho que vamos conseguir terminar a partida, lembrando que a equipe do Murano, vence por 2x1, e a equipe do MG, precisa agora, de dois gols, para conseguir levar para a prorrogação, beleza galera, já retorna agora. lembrando que na próxima semana, que o Ginásio Colégio de ABC, recebe a Taça Brasil, segunda divisão, ABC, Juventude de Dourados, Álvares Cabral do Espírito Santo, e equipe do Lagarto Futsal, do Sergipe, atual campeão da Copa Sergipe, equivalente à Copa Morena, aqui no estado. André, foi para cima, finalização, lá no cima do Dodô. Alex, grande defesa do Marcão, ela sobrou, André de novo. Daniel, Ricardo, entrou muito bem o Ricardo no jogo. Só quero um feedback aí de vocês, de como está a imagem, se está ok, como está o sinal. Rodriguinho, colocou a frente para o Dodô. Fiquem atentos amanhã durante o dia. Colocou a frente ali. Então, Alander, o Dodô está em quadra, está muito bem. Finalização do Alex. Batida. Alex bateu. Túlio. Alex. Daniel. Bola com o Ricardo. Foi para cima do Arthur. Deixou o segundo gol. Estava no pé do André, e o André não conseguiu fazer o gol. Grande jogada aqui, pela ala direita. Vence 2x1 a equipe do Murano. Júlio, quem fez o primeiro gol do Murano? Só confirmando aqui, Alander, o Dodô ainda não fez gol. Tive uma câimbra mental aqui agora. Não lembrei, não lembrava quem tinha feito o primeiro gol. Foi o Binho. Binho fez 1x0. Arthur fez o segundo. Finalização de fora da área. E o Ricardo, o Ricardo Louco empatou. Sobrou para o Túlio. Eu mando um abraço para o Vilmar da Arena Premier, apoiador aqui do Jorge a Bola Rolou. todo o nosso trabalho, sempre acreditando na gente. E a você que queira nos ajudar a seguir esse trabalho, entre em contato no inbox. A Bola Rolou. Ou então, o Daniel, roubada de bola do Alex. Primoroso, Dodô. Primoroso. Perfeito, perfeito. Fui elogiar. Não resolveu o lance rápido e acabou perdendo. Arthur. Categoria do Arthur agora para cima do Ricardo Louco. 2x1 o Murano. Murano de preto semifinal da Copa Pindorama 2018. Abraço aí para o João Pinga. Lembrando que o João Pinga vai fazer algumas lives no final de semana da rodada em Rio Verde. O Ricardo dividiu, a bola sobrou com o André. Alex. A finalização, a bola bateu no Ricardo. Foi pela lateral. Colocou a frente. Rodriguinho. Mateu por cima. lembrando que possivelmente amanhã estaremos em Bodoquina para cobertura do estadual de base feminino. possivelmente. Não confirmo porque várias vezes nós fazemos alguns planos acontecem com um imprevisto, né? Mas possivelmente durante o dia você pode ter alguma novidade aqui no Facebook. A bola rolou. se não der certo na pior das hipóteses a gente vai ter os jogos do Sumato Grosso de futsal no final de semana. o Júlio entra ali passando um pano ali na quadra. 2x1 para a equipe Tom Murano joga pelo empate no tempo normal. Binho segundo jogo parou todo mundo ali aí tudo demorou ali para ter uma ação mais incisiva mas seguir o jogo cada frente para cá não teve muito problema não teve muita reclamação. Arthur deu a bica lá atrás o Marcão o Marcão vai isolar. Então João Pinga vamos ver aí mas tem um compromisso em Bodoquina mas dependendo qualquer coisa João eu mando um assistente meu aí beleza? Grande abraço aí para esse grande amigo aí que lutador aí do futsal aí do norte do estado grande amigo do Naldinho lá de coxinha André Alex Alex Sobrou ali com o André vai bater o lateral RVMS que fez três partidas perdeu as três mas ainda tem gente de classificação precisa de duas vitórias para seguir viva na competição ó o abraço aí para o vereador careca lá de coxinha coxinha que esse ano foi campeão da Copa Morena e aí pode estar vendo o Rodriguinho e o Binho que fizeram parte daquele elenco Rodriguinho número 19 e o Binho número 20 ó o contra-ataque Marcão Alain boa partida boa partida o time do AMG está completo líder do estadual divisão especial na chave A outra paralisação lembrando que esse jogo estará em VT editado lá no Canal TV a bola rolou nos próximos dias é o André na bola o equipe do AMG representou o estado na Copa do Brasil de futsal no ano passado apresentou a equipe de sorriso na primeira fase foi eliminado mas fez bom papel empatou em casa e perdeu por um gol fora equipe independente lá de Cidrolândia joga o ano inteiro e é uma das equipes confirmadas na Superliga de futsal bola com o Túlio Túlio quebrou o Arthur aqui se antecipou segue 2x1 para a equipe do Burano Binho marcou no início Arthur fez o segundo final da primeira etapa Ricardo Louco descontou para a equipe do AMG Alex deu uma pisada Ricardo entrou muito bem no jogo não achou aqui o André o André aqui no estadual vencendo o titular da equipe Rodrigo Binho colocou a frente não alcançou Túlio saiu jogando errado Binho não conseguiu acertar o passo Fábio entra Fábio entrou no lugar do atleta André deu uma quebrada bem tensa a quadra aqui do ABC ela é muito ela é muito intensa quadra bem rápida é a casa do Futsal aqui em Campo Grande o ABC ficou um tempo afastado das competições estaduais participava apenas a Copa com o Andi esse ano voltou ano passado já estava em parceria com a equipe da Arena e esse ano jogando por conta subiu o Fábio roubou a bola bacão perdeu a bola o Rodriguinho o Rodriguinho puxou a camisa olha o Dávila ali o Borracha pede o cartão Alex Eduard tomou distância partiu o Alex bola bateu barreira Daniel Ricardo Alain colocou na frente o Rodrigo pode ser o terceiro dois em cima chegou firme o Fábio sucesso é o 5 quadra é o seu número 2 Pinho não conseguiu o passe o Cote já levantou já teve vindo para o jogo opa boa jogada do Daniel no segundo pau Rodrigo se recuperou Fábio e o Binho abalrou ele foi abalrou é a segunda falta segunda falta da equipe do Burano queria confirmar com o pessoal da Pindorama se está na audiência se teremos o jogo do terceiro lugar na Pindorama que eu me lembro sempre temos essa partida e eu queria confirmar com vocês se teremos esse jogo Alex praticamente sem goleiro ali Marcão lançamento vai para ter se pôr Marcão lançou para o Alain Alain não conseguiu chegar na bola direito 2x1 para a equipe do Murano Murano jogando de preto e MG de branco segundo tempo falta de uns 10 minutos sem falta saiu jogando rápido no Marcão mas o Alex estava atento cabelo entra em ação vários atletas que faziam parte do perfil aqui neste início de ano vinho cabelo Alain Obrigado pessoal está pendurando só confirmando a informação aqui só corre prorrogação se a MG vencer no tempo normal ou seja com esse resultado acaba ao apito do arco caso a MG vire a partida vai para a prorrogação aí nessa disputa confirmaram aqui se são dois tempos de 5 e olha só chegou o filme o Flabinho o Josemar reclamando o Borracha também reclamando mas seguindo aqui na prorrogação em caso de vitória do MG no tempo normal iremos para a prorrogação não está ocorrendo isso aí mas no caso de uma prorrogação vamos para para o empate do Murano o Murano ainda joga pelo empate na prorrogação só confirmando com o pessoal aí da Pindorama se o Murano entrou nessa rodada com alguma espécie de vantagem ou entraram nessa sem final todo mundo igual se tem alguma questão de vantagem por melhor campanha enfim finalização do Dodô qualquer dúvida pessoal em relação ao campeonato o perfil oficial da Pindorama está está aqui assistindo prestando atenção prontamente eles tiram as dúvidas aqui beleza muito obrigado pela audiência lançamento marcão a teito ela perigosa melhor campanha ou critério ARB e Murano pela ordem muito obrigado Daniel Alex Ricardo Louco vou pra cima do Arthur e passou pelo Arthur segura demais a bola mas conseguiu soltar pro Fabinho Fabinho pro Daniel o Binho está batendo o jogo o jogo fica perigoso para a equipe do Murano e o Ricardo desequilibrado um pouquinho mais de força era o gol Alex do meio da rua equipe do Murano tem que tentar dar uma parada na partida pedir um tempo que ficar nessa correria só tem a perder o outro confronto Alander o pessoal da Pindorama deve responder mas foi 7 a 3 o primeiro jogo na sexta-feira 2 de maio 3 ARB 7 quinta-feira amanhã ARB brilhante ocorre o segundo jogo acredito que a situação semelhante a daqui 2 de maio precisaria vencer no primeiro perdão no tempo normal e caso de prorrogação 2 de maio novamente teria que vencer Túlio Fábio foi para cima do Cabelo Cabelo deixou o braço ali na cara do Fábio Joco fica tenso a MG vai vencendo a batalha na intensidade precisa empatar e depois virar a partida e aí sim levar para a prorrogação por enquanto 2 para o Murano 1 para a MG o jogo vai caminhando para os momentos finais finalização bola perigosa ali o Marcão soltou Fábio estourou ali oferecimento da Arena Premier essa salive quadro ali na espírita larga aqui em campo grande bola com o Ricardo louco a finalização Marcão pegou cara a cara grande defesa Túlio Gabriel entrou muito bem no jogo Gabriel Ricardo louco Daniel também muito bem Ricardo na cara do gol Daniel furou tempo pelas informações temos 17 30 jogados portanto dois minutos e meio para o time do MG achar dois gols conseguir dois gols está tendo chances então pessoal equipe do MG precisa de dois gols 17 30 jogados segundo conferido pela mesa beleza pessoal vamos para o final da partida lembrando é claro que esqueci o que ia falar mas é isso mesmo é isso mesmo esqueci o que ia falar 2 e 30 para terminar o lançamento quem chegou na bola foi o Túlio Puscarella se depressa equipe do MG saiu jogando errado até esse bom Arthur vai ser o certo Samuel finalizou Vinho só pós de bola Rodrigo cara a cara isolou bateu por cima do gol do Túlio e o tempo vai passando Dodô como é que Marcão vai chegando em mais uma final equipe do Morano em parceria com o Morano no primeiro semestre chegou na final da Tassos e BT e na final dos Jogos Abertos o lançamento do Marcão está dividido ali ficou em segundo lugar nas duas competições perdeu para o CDB nos Jogos Abertos e perdeu para a equipe do Perfil na SBT e agora recebendo alguns atletas do Perfil dois que eram da equipe da Arena Premier o Ricardo ganhou na corrida pintou a defesa inteira para o Fábio Giovani o Vinho perfeito muito bem o Vinho já pode perder uma bola chegou atrasado momentos finais momentos finais pode me fazer o caminho você pode perder o caminho pode medir o caminho ... pode medir o caminho apropor o Mundo Rodrigo Entrou Samuel Muito bem o Fábio Mas a posse ainda da equipe do Murano Arthur Colocou a frente, Samuel fez o corte Todo Acabou errando Equipe do Murano, Instituto Batista Também um dos favoritos ao estadual de futsal E esse confronto É bem perigoso De termos ele no mata-mata do estadual A finalização do Fábio Vinho Bateu, Túlio Segundos finais A finalização ela passa acima Do gol do Túlio Desespero da equipe do AMG Samuel Fábio Túlio Fábio Túlio de novo Samuel O Giovani Estava firme na marcação O Arthur O Arthur O Arthur Do segundo gol do Murano Dois a um Todos os gols Na primeira etapa Abraço aí pro Paulo César Lá em Rio Brilhante Amanhã o jogo é aí Boa sorte aí Boa sorte Pessoal do Latinos Temos vários amigos lá O Alexandre O Pavão Joilson Dois a um Para o Murano Dois a um Murano Murano de preto Equipe do AMG De branco Segundos finais Resultado Gratificação Do Murano Samuel Desculpa pessoal aí Se eu não respondi Alguém Mas é isso aí galera Final de partida Gol Zibinho E Arthur Ricardo louco Desculpa pro AMG Uma grande partida Bom jogo Bem intenso Vamos tecer aqui Conversar com o pessoal Final Murano dois Equipe do AMG Um Falar aqui com o Arthur Segundo gol Arthur e aí Balança dessa partida A gente Sabia que ia ser Um confronto difícil O nosso time Vem de uma Maratona de jogos Jogos seguidos Jogos complicados Que exigem bastante Então Cansou um pouquinho No final Mas graças a Deus A gordurinha Que a gente Fez lá no jogo De ida Acabou Ajudando aí Pra que a gente Jogasse um pouquinho Mais tranquilo O jogo de bola O time Tá dando tudo certo Que vocês ficam Um tempo sem jogar E estão Uma sequência De jogos legal É A gente No início Nós estávamos Sem ritmo E aí Depois que a sequência De jogos Nós conseguimos Adquirir ritmo de jogo E as coisas Começaram a melhorar É daqui pra melhor E vamos buscar Esse título aí Se Deus quiser E sábado Dois jogos Importantes lá Duas vitórias Praticamente Deixa o time Na situação boa Para classificar Sim Sim Dois jogos Difíceis Também Lá no sábado Mas nós vamos lutar Para tentar Puntuar o máximo possível Para tentar classificar Beleza Vou falar com o Ricardo Aqui Entrou bem Não é Ricardo Mas acabou não dando Sabemos que seria O jogo do sistema Desde o começo Com o Renata E os resultados Sabemos da qualidade Da equipe dele E é isso aí Bola pra frente Agora voltar pros treinos Tem mais campeonatos E é isso aí Mas o importante é que a equipe Evoluiu muito Do meio do ano pra cá Evoluiu muito Começamos mal No começo do campeonato Nosso mal Lutamos pra classificar Desde o começo E chegamos na semifinal É isso aí De dar parabéns Parabenizar meus Companheiros de equipe E a nossa equipe E a equipe deles também Que estão na semifinal E o foco agora é estadual Vocês são líderes no grupo Então Focar no estadual Agora totalmente estadual É isso aí E aí E aí